E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Kyron e no vídeo de hoje ensinaria a vocês como hackear o banco. Este vídeo tem um conteúdo estritamente educacional e não fere nenhuma das normas tanto do Google quanto do YouTube. Ele respeita todas as diretivas morais e éticas. O conhecimento utilizado neste vídeo, fora de um ambiente controlado e sem permissão, pode infringir várias leis de vários países. Então, o que você fará com o conhecimento obtido neste vídeo é de total responsabilidade sua. Eu não me responsabilizarei por nenhum de seus atos cometidos de aqui em diante. Bem, agora que o aviso foi dado, vamos dar início. A primeira pergunta a ser feita, que hardware eles usaram? Qual configuração perfeita para o computador para fazer isso? Bem, a única coisa que você precisa é de um computador com acesso à internet e que rode qualquer programa, como o Windows. É claro que existem diversos sistemas operacionais para a penetração de sistemas, como por exemplo, o Kali Linux, que eu vou mostrar neste vídeo para vocês como utilizar. Como utilizar não, só vou mostrar a interface em si para vocês. E algumas de suas ferramentas. Bem, antes de iniciar o vídeo em si, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações. Bem pessoal, estou com o Kali Linux aberto. Fora quem nunca viu, essa é a sua interface. Ela é bem simples. Aqui podemos ver algumas ferramentas. Elas estão até separadas em subcategorias. Como por exemplo, análise de vulnerabilidade, que temos o Nmap, que ele é bem reconhecido. Análise em aplicações web, que tem o SQL Map. Deixa eu ver outro. E ataque de password, que temos o John, temos o Medusa, que são utilizados geralmente para descobrir senhas, essas coisas. Temos também o Attack Wireless, como por exemplo, os mais utilizados, pelo menos o que eu mais utilizo. É o Aircrack e o Rear, para descobrir senha de Wi-Fi. E tem outros programas também, de engenharia reversa, como o Radar, o Clan. Tem ferramenta de exploração, Sniff e Podfin. Deixa eu ver o que mais. O Airshark, ele serve para você monitorar redes. Deixa eu voltar aqui que sai sem querer. Até abri aqui sem querer o Airshark. Daqui a aparência dele. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando a usar qualquer um desses programas, é só deixar aqui nos comentários, que eu vou dar uma olhada e quem sabe eu faça. Outras que temos é... Ferramenta de exploração, já foi vista. Temos Post de Exploration. Explotation, na verdade. Temos Forensics, que no caso ele é para recuperar arquivos, ver arquivos que foram apagados, essas coisas. E também tem suas sub-tools. Temos ferramenta de resposta. E também é ferramenta de engenharia social. Bem, daqui eu estou apenas mostrando, assim, algumas de suas ferramentas, só para vocês terem noção do que você pode fazer com ele. Como, por exemplo, é alterar banco de dados, quando você invadir alguma coisa. É fazer ataque online, ataque offline, é para descobrir senhas, essas coisas. Aqui, para você fazer ataque em Wi-Fi. Então, é isso. Bem, já estou aqui no site de uma instituição financeira da qual eu tenho conta. E estou utilizando o Firefox para fazer esse hackeamento. Então, qual a primeira coisa a se fazer? Primeiro, você vai na sua conta corrente, quando você tiver essa saela, ou poupança, tanto faz. E você vai em saldo. Como, por exemplo, está aqui meu saldo atual. Aí, não importa se você vai fazer no Chrome ou no Firefox. É quase a mesma coisa, só não é o mesmo caminho. Mas, o nome das informações serão as mesmas. Por exemplo, estou aqui no saldo em conta. Eu clico do lado direito. Venho aqui em inspecionar elemento. No meu, tem esse daqui, que eu tenho que abrir o estilo de cor. No caso, tem aqui reais. Tem 459 aqui. Não sei se vai dar de vocês verem. Mas, é que é só vir bem aqui. Por exemplo, digamos que eu queira ter agora 10 mil. Só colocar 10. Opa! Saiu errado. 10 mil. Pronto. Então, agora, os 400 que eu tinha foram transformados em 10 mil reais. E ainda permaneceu aqueles 18 centavos. Bem, o vídeo é esse. Se você estava vendo o vídeo esperando que ficasse rico com isso. Eu apenas tenho uma coisa a lhe informar. Extra! 13 pessoas enganadas! Isso porque, quando você apenas inspeciona elemento. Se você apertar F5. Todas as informações serão atualizadas. E voltarão a ser como eram originalmente. Ou seja, esse vídeo vai servir apenas para você trollar seus amigos. Falando que está rico. Que tem tal saldo em conta. Nada mais que isso. Então, se eu peguei vocês. E vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem todas as notificações. Deixe seu like. E deixe um comentário falando sobre o que achou do vídeo. E algum conteúdo que queira que eu fale aqui. Muito obrigado. Até a próxima! Até a próxima!